Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Celta de Vigo X Barcelona, ao vivo, Campeonato Espanhol, minuto a minuto terra 34 gol all. Gol. Celta de Vigo 2, Barcelona 1. Ansu Fati cabeceia no meio do gol de muito perto. Assistência de Osmani Dembele com um cruzamento. 20 gol. Celta de Vigo 2, Barcelona 0. Gabri Veiga finalizou com o pé direito de um ângulo difícil e finalização de longe da direita ao ângulo superior esquerdo. Gabri Veiga finalizou com o pé direito de um ângulo difícil e de longe passou para o lado direito. Gol all. Gol. Celta de Vigo 1, Barcelona 0. Gabri Veiga finaliza com o pé direito do meio da área. Luca de La Torre, finaliza com o pé direito de fora da área. Disparou no canto inferior direito do gol. Franck Kessy finalizou com o pé direito do lado direito da área. Assistência de Ferran Torres. Gol cancelado pelo VAR. Franck Kessy é marca, mas o gol é anulado após análise do VAR anulada. Meta. Celta de Vigo 0, Barcelona 1. Franck Kessy é bate no centro do gol com o pé esquerdo do meio da área.